Denizen, ou Habitante, é o novo jogo de simulação de vida que acaba de ser lançado em Early Access hoje, dia 29 de abril de 2024. E eu acredito que esse jogo combina perfeitamente com a vibe aqui do canal, porque eu já trouxe muitos simuladores aqui pra vocês, desde simulador rural, a simulador de imobiliária, a gente já virou vendedor de carro, então todos os tipos de simuladores possíveis, simulador de reforma, tudo que vocês podem imaginar, tem aqui no canal. E nada mais legal do que a gente poder experienciar agora um simulador de vida, com uma proposta totalmente renovada. Eu estou com as expectativas altas pra esse jogo, lembrando que ele está em acesso antecipado, Então se vocês curtirem, vocês podem acompanhar aí a evolução do jogo durante esse período de acesso antecipado, mas que já entrega inclusive o jogo com a tradução em português brasileiro, isso é excelente. Eu preciso também agradecer imensamente aos desenvolvedores por ter disponibilizado uma chave desse jogo pra eu poder mostrar aqui pra vocês. Eu realmente fiquei muito, muito feliz, vocês não fazem ideia, porque eu recebi essa chave no último minutinho aqui do lançamento, Então eu estou feliz por poder estar compartilhando essa experiência aqui com vocês, e eu espero, é claro, que vocês gostem muito. Se você chegou aqui no canal através desse vídeo e ainda não me conhece, ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo, o prazer é o meu nome é Val. Aqui no canal Vaga Luminada você vai encontrar um monte de playlists de jogos completos, em sua maioria no simulador rural, como eu falei pra vocês, Mas tem de tudo aqui, jogos multiplayer, então dá uma olhadinha aqui, tanto na descrição do vídeo que tem algumas recomendações, mas nas playlists vocês também encontram todos os tipos de jogos. E tem uma playlist aí de jogos variados, que também tem tudo que vocês podem imaginar que eu trago de novidade aqui pra vocês, tá bom? Então confiram e me dê essa chance, me dê essa moral e se inscreve aqui no canal. Gostaria também de agradecer, é claro, aos membros desse canal que estão comigo há bastante tempo, que me apoiam, que me ajudam todos os meses. Esse apoio de vocês é extremamente importante, porque assim a gente consegue manter o canal, então muito obrigada de coração. Se você também puder ajudar, dá uma olhadinha aqui abaixo na opção Seja Membro, e eu serei eternamente grata. Agora é o seguinte, pessoal, a gente vai conhecer Denizen juntos, e eu espero que seja muito mais do que a gente estava imaginando, mas assim, já imaginem que aqui a gente vai poder trabalhar, a gente vai poder se relacionar, a gente vai poder imobiliar nossa casa, então realmente é um simulador de vida. Vamos brincar um pouquinho com isso hoje, eu espero que a gente se divirta muito. Meu Deus, galera, eu não consigo explicar pra vocês o quanto eu tô feliz. Sério, eu tava aguardando o lançamento desse jogo durante a semana, eu já tava acompanhando, e já tinha pedido pros desenvolvedores uma cópia do jogo, mas como eu ainda não tinha recebido nada, nenhum retorno, eu já tava imaginando que não ia dar certo. E quando eu recebi, sabe, no último minutinho ali do lançamento, eu dei pulo de alegria. É, sério, eu tô muito feliz, eu precisava compartilhar essa experiência aqui com vocês, mas eu tava ali acompanhando, sabe, hora a hora, quando que aconteceu o lançamento. E eu espero que esse jogo caia no nosso gosto, pra gente continuar e se divertir bastante, tá, pessoal? Ó, já gostei do visual aqui do personagem, eu acho que vai melhorar, né, vai ter mais colimento também, conforme vier as atualizações. Mas, me lembra até uma vibe um pouco Ranch Simulator, sabe? Então, é bem interessante isso. Aqui a gente pode escolher o nosso personagem, meu pai. Fiquei um pouco assustada aqui com essa moça, vamos ver o que a gente pode modificar. Parece que não tem muitas opções aqui de... É... você mudar, né? Mas, vamos ver aqui o que a gente... Nossa, essa senhora aqui já tá uma senhora, né? É, realmente, ela já tá pra uma senhora. É, não tem muita opção de edição. Mas, ok. Ok, vamos deixar assim mesmo. Ela tá com o olhar fixo, né? Pisca aí, moça. Ah, ela piscou. Pisca aí o baguio, moça. Olha o cabelinho preso. Gente, eu acho que eu vou com esse cabelo aqui. Sabe que tá meio... Esse aqui tá muito preso, esse aqui tá muito lambido, esse aqui tá muito solto. Vamos com esse daqui. Ah, a gente pode mudar a cor do cabelo. Ruivo, olha que linda. Uau. Nossa, agora ficou bom, né? Olha, tem azul, galera. Será que a gente dá ali um azul neles, galera? Que eu sempre gosto de usar cabelo azul, mas eu acho que com um personagem muito realista dá um choque de realidade, né? Vamos deixar castanho mesmo. E... Vamos colocar o nome aqui de Val, tá? E é isso, galera. Não tem muita opção aqui, não. É básico, mas... Vamos ver. Espero que venha mais opções aí. Ah, galera. Se vocês curtirem o jogo, deixe na lista de desejos de vocês também, né? Pra ir acompanhando. E também pra quem quiser aproveitar, o jogo tá com aquela promoção de lançamento na Steam. Então dá pra vocês pegarem um descontinho, tá? Então vale a pena vocês conferirem caso vocês gostarem. Mas não deixa de pôr na lista de desejos, não. Porque assim apoia também os desenvolvedores, tá? É como se você estivesse dando um likezinho pra eles. Ok. Minha nova casa. Pode não ser o lugar mais bonito da cidade. Mas é um bom começo. Consegui pegar alguns móveis no lado leste ontem. Só preciso desempacotar tudo pra deixar o lugar mais aconchegante. Depois disso, devo usar meu telefone para procurar um emprego. Não quero perder o pagamento das minhas contas. É um tutorial, né, galera? Ok. Vamos dar uma olhada na nossa casinha. Ó, tem primeira pessoa, né, galera? Tinha que ver se tinha alguma forma da gente deixar esse jogo em terceira pessoa. Eu acho que fica mais agradável, né? Vou dar uma olhada nas configurações. Sua residência é sua casa e pode ser personalizado usando móveis e acabamento de lojas locais. As paredes e os pisos de cada quarto podem ser personalizados a seu gosto. Você pode usar a casa de banho, que seria acho que o banheiro, né? Para ajudar a manter suas necessidades atendidas e montar uma cama para dormir, para economizar seu progresso, preguardar, né? E ficar energizado. Ok. Então, a tradução aqui está meio mais ou menos. Mas dá para entender, tá? Com o I, a gente abre o nosso inventário. Oh, legal! A gente já pegou esses móveis aqui, né? Conforme foi dito no lado leste. Então, tem dois banquinhos, tem a cama. A gente tem aqui um desodorante, claro, né? Porque ficar pedido ninguém merece. O que é isso, gente? Eu não fumo, né? Eu posso descartar, talvez, quem sabe vender. Uma lâmpada, um bilhete de loteria. Isso me gusta. Agora disponível em cinco variedades, este bilhete viciante de Pulteb é a certeza de que você continuará voltando para mais. Aqui um pavimento, uma poltrona, uma tinta de casca de ovo, mais um bilhete da loteria e aqui um doce. Ok. No lado esquerdo superior, a gente tem informações ali sobre energia, fome, as nossas necessidades básicas, né? Coisas que são importantes aqui para a gente. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Usar. Ó, vamos dar uma decorada aqui já. Esses dois, se eu for mover. É, tem que ser usar mesmo. Ó, vou colocar aqui os banquinhos na nossa casa. E pelo jeito, galera, tudo bem assim, petitiquinho, né? Ó, banheiro pequenininho, beleza. É a casa junto com a sala, junto com o quarto, tá? Ó, vestuário. Se eu acesso alguns locais e sua elegibilidade para empregos dependem da sua aparência. Isso é muito importante. Personalize seu visual usando o guarda-roupa de sua residência para escolher suas roupas favoritas. Ó, abre o guarda-roupa. Todas as roupas armazenadas em seu inventário serão exibidas. Ok. Deixa eu ver. Olha, tá? Aqui eu consigo mudar, então, o visual. Ah, já deu uma melhora. Ah, eu adoro um chapéu, mas... Ai, gente, buga o cabelo. Que pena que buga o cabelo, né? Mas gostei dessa que a gente tá aqui mesmo. Aqui a calça. É, eu acho que tá ok essa roupa que a gente tá. Tá bem agradável. Olha, que bonitinho. Ah, deixa assim mesmo, galera. Não, não, por esse aqui, ó. Aí, legal. Tá legal, tá legal. Então, aqui é quarto, aqui é sala, aqui é tudo junto, né? Vamos continuar, então. Vamos pôr a cama. Acho que eu vou pôr a cama aqui de frente, ó. Vou pôr a cama aqui, hein? Por enquanto. Aí, o que mais que a gente tem aqui? É, uma poltrona. Vamos pôr a poltrona aqui no cantinho, porque é o que tem pra hoje. O que mais que a gente pode usar aqui? Bom, acho que... A luminária. Vou colocar a luminária aqui. E é isso, galera. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Micro-ondas a gente pode usar. Ah, a gente tem coisas aqui, ó. Guardado na geladeira. Então, se eu quiser guardar alguma coisa, tá beleza. Aqui no fogão tem o horário. É, por enquanto a gente não viu o horário do dia, né? Olha. A gente pode armazenar coisas aqui. Interessante. Vamos dar uma olhadinha pela janela. Será que a cidade é bonita? Bom, nosso apartamento é mini. Fecha a porta quando sair, né? Bom, deixa eu aproveitar aqui e ver se eu tomo... Ó, usar o banheiro. Acho que é pra subir aqui, né? E tomar um banho. Olha, subiu aqui, ó. Legal, tem uma tarjinha aqui. Muito que bem. Limpinho nós estamos. Cheiroso nós estamos, né? Vamos ver. Até passar um desodorante aqui. Cadê o desodorante? Vamos usar. Ó, usei o desodorante aqui. E aqui mostra, né? Energia, fome e tal. O que ele aumenta? Ele aumenta a higiene, no caso, né? Nem precisava ter usado, porque eu acabei de usar. Então, assim, caso você esteja na rua e você tá sentindo um cheirinho de futunzinho, você usa esse daqui que tá tudo certo, né? Ó, cada coisa aqui mostra aqui o quanto que recupera. Será que era bom eu levar alguma coisa da geladeira? Deixa eu ver. Ó, eu tenho que clicar e arrastar. Ah, eu vou levar. Ah, e tem o peso também do que a gente tá carregando, viu, galera? Ó, bexiga menos 10. Hidratação. Esse aqui aumenta a hidratação. E esse aqui, o que é? Que eu quero ver. Esse aqui aumenta a fome em 100%. É. Beleza. Vamos assim, galera. Se der fome, aqui a água. Vamos assim, por enquanto. Vamos conhecer esse mundão velho sem porteira, né? A gente mora no 405. Será que eu vou lembrar? Caraca, meu irmão. Sujeira pra caramba, hein? Ô, cadê o síndico desse prédio aqui, ó? Não quero essa sujeira na minha porta, não, hein? Ok. Use seu telefone para verificar sua agenda. Gerencie suas finanças e compras residenciais. Você também pode se candidatar ao emprego e conhecer novos amigos. Use fone para abrir seu telefone. O P. Hum, nós temos um telefone. Oh, tá. Meio-dia já da quarta-feira. Vamos clicar pra desbloquear. Mensagens. Austin, ouvi dizer que você está procurando um trabalho extra. Passe na minha casa, em Cutler. Quando tiver um minuto, eu lhe darei os detalhes. Cutler. Aí a gente tem aqui a agenda. Minha casa. É melhor eu procurar algum trabalho. Para que eu possa fazer meu próximo pagamento de aluguel? Eu posso usar o aplicativo Jobs em meu telefone para me candidatar ao emprego. Se eu for contratado, eu só preciso selecionar um turno do aplicativo. Tá. Social. Que isso, gente? Que isso? Mensagem para o Mark. Tem até um Tinder aqui. Olha que legal. Professor. Chefe de confeitaria. Olha. Eita, povo. Utilitários. Caramba. Ai, caramba. Acho que aqui são algumas coisas relacionadas à despesa. O clima. Ok. Nossa. Aí a gente tem o elevador aqui. E a gente tem a escada. Ai, eu fui pela escada, povo. Não quis esperar o elevador, não. Não. Nossa, mas que prédio indetonado é esse aqui que nós mora, hein? Minha nossa senhora. Bom, viu que temos veículos aqui, né? Isso é legal. A concessionária em toda a cidade que oferece uma gama de veículos desde caminhões pesados até... Ok. Mapa. A gente tem... Ou, a gente tem mapa. Onde que era a casa do nosso amigo aqui, galera? Aí tem informações sobre residências, negócios, trabalhar, comprar entretenimento, veículo em sessão ou outros. A casa desse nosso amigo ficava em Cutler. Eu devo estar próxima se eu for esse pontinho aqui no mapa. Agora, pessoal... Caramba. Nosso prédio é esse aqui, ó. Parto Oeste. A cidade local oferece uma variedade de oportunidades de trabalho, residência, perspectiva de negócio, lojas e opções de entretenimento. Usando seu veículo, você pode explorar a área maior, que oferece mais oportunidades e comodidades. É, mas eu não tenho veículo, não. Eu tenho? Eu tenho um carro! Ah, gente, começamos bem. Começamos bem, ó. Tamo, tamo bem. Agora, onde que a gente ia pra conhecer esse amigo nosso? Caraca, eu tenho um carro, gente. Ai, que demais! Será que eu tô indo pro lugar certo? Gente, começo de jogo, a gente fica tão perdida, né? Que a gente não faz ideia pra onde a gente tá indo. Galera, eu resolvi fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar vir até esse 17 de montanha aqui pra ver se eu encontro esse amigo nosso. Mas, eu tô achando que vai ser mais inteligente se eu procurar pelo celular. Será que é aqui, ó? Aqui tem uma informação aqui, ó. 17 de montanha e spring. Caramba, tô perdidinha, porro. 17 de montanha e spring road. Ah, é pra eu comprar a propriedade. Então, eu não sei onde é que mora esse amigo nosso aqui, não, povo. Não dá pra gente saber, tá? Essas, então, essas casinhas aqui, ó. São casas que são à venda, tá? Pelo que eu pude entender. Tudo que tá aqui assim é que tá à venda. Ó, residência, né? Trabalhar, por enquanto, gente. Ó, não tem como dar o zoom no mapa aqui. Então, vamos fazer o seguinte, meu povo. Ainda dá tempo da gente procurar um trabalho. Então, a gente pode ser garçom. A gente pode ser cozinheiro de pizzas, né? Ou tem outras oportunidades no outro dia. A gente tem aqui o valor por hora, né? Cozinheiro de pizzas e garçom. Gente, vamos ser garçonete? Vamos ver. O HitPost é especializado em cerveja gelada, comidas deliciosas e uma cena de bar vibrante, apreciada por clientes de toda a cidade. Estamos em busca de um bartender dinâmico para se juntar a nossa equipe. As responsabilidades incluem preparar uma variedade de bebidas com precisão, prosperar em uma atmosfera de serviço de alimentação em ritmo acelerado, garantir a satisfação do cliente e atendimento pontual. Recompensa o desempenho. Vamos se candidatar? Aplicado para o trabalho. Aplicação submetida. Recebemos uma mensagem. Obrigado por sua candidatura. Revisamos suas credenciais e parece que você se declara muito bem ao cargo para o qual se candidatou. Você está começando como trabalhador e esperamos recompensá-lo com aumentos salariais e promoções por um trabalho exemplar. Bom, galera, enquanto eu não sei se eu entrei para o serviço ou não, eu vou estacionar aqui na frente do nosso prédio, bem na contramão mesmo. E vamos dar uma olhada aqui o que temos aqui próximo, né? Aqui acho que é um banco, aqui é uma clínica médica, aqui, Austin Safe House. Quem que me mandou mensagem? Foi o Austin? Foi o Austin que me mandou mensagem. Então, aqui é a casa dele, ó, pelo jeito. Bom, vamos aqui, aí a gente tenta conversar com ele. Gente, que lugar é esse? Oi, moça, tá gata, hein? Caraca! Então, será que eu quero? Oi, Austin! Que bom que você passou por aqui. Preciso de ajuda com uma coisa, se você tiver tempo. Será que eu tenho tempo? É... Talvez, em que você precisa de ajuda? Como conseguir meu número de telefone, afinal? Ahn... Talvez, tá. Temos muitas informações. Ixi! Olha, tem um pouco de trabalho sujo disponível para um cliente, se estiver interessado. Ai, será que eu estou interessada? Talvez mais tarde, tá? Quem sabe? Volte a se mudar de ideia, certo? Ai, gente! Vocês acham que eu deveria fazer esse trabalho sujo aqui? Eita, 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 eu não saio. Ai, meu Deus do céu! Consegui sair! Que susto! Meu Deus! Eu já estava achando que ia dar tudo errado, meu Deus! Tá, pessoal. Enquanto isso, temos um beco aqui. Vamos tomar uma água. Hidratem-se, né? Por que não? Ai, que legal, tá? Eu não pulo, né? Vamos andar pela cidade, já que eu não estou sabendo o que fazer. Aqui o jeito é procurar. Aqui. Pizzaria. É aqui que eu tenho que trabalhar? Usa o telefone para concorrer ao emprego, mas eu não consigo, moço. Eu tentei aqui, ó, selecionar. Ai, será que é no empregos? Não, eu tentei aqui, né? Ah! Galera, consegui! Ai, o turno é aqui que eu vejo. Ah, legal! Que horas que é agora? 18? Quase 19 horas. Vamos ver aqui. Vamos tentar aqui um turno... Ah, do meio-dia 5? Não, vamos das 18h a 23? Vamos conhecer a cidade. Station. Eu... Nossa, aqui é um barzinho, literalmente. Eu posso sentar, eu posso... Pedir uma bebida por R$2,50, eu estou de boa. Eu não quero, não. Eu posso interagir com as pessoas? Oi, moço! Você está bom? Oi, minha querida! Ai, que fofinha que você é! Está de boa aí? Gente, que doideira! E aqui tem um caixa eletrônico, muita sujeira, tem um banheiro feminino que eu posso usar. Ah, legal! Será que lavar a mão melhora aqui, minha higiene? Acho que melhora, né? Ah, legal! O que é isso aqui? Secador. Ó! Completinho, né, povo? Ai, que legal! Bom, entrei aqui só para lavar a minha mão, vocês dão licença aí, tá? Uh, Black Jack! Ai, gente, Black Jack, nós só temos R$24 no bolso. Quanto que custa, moça? Ai, não dá para dar uma força menor que R$5,00, não? Ai, eu não vou fazer, não, moça. Desculpa, eu numa outra hora eu volto aí, tá? Vamos sair daqui, pelo amor dos cosmos. Ó, a gente pode se conectar com amigos, conhecer pessoas novas aqui no aplicativo. O que mais que temos aqui? Aqui, casa dos shelters. Há uma variedade de trabalho disponível. Gente, o que está acontecendo nessa cidade? Oi, senhora. Nossa senhora, parece a bruxa do 71. Você está bem? Ai, que medo. O que mais que eu posso interagir aqui? Gente, eu estou invadindo a casa alheia. Meu Deus do céu. Socorro. Ih, acho que... Ih, gente, eu acho que aqui é tipo um abrigo de... Pessoas de rua, não é não? Nossa senhora! O que que está acontecendo aqui, gente? Deixa eu sair daqui que eu estou com medo. Acho que aqui é um abrigo. Meu pai! E essa senhorinha aqui deve ser a que controla o abrigo aqui. Um banheiro bem sujo. Meu Deus, por que que eu estou fazendo isso de procurar em todos os lugares tudo? Tchau, vamos sair daqui. Não! Não! Ok, e horário? Agora são nove horas quase. Em relação ao mapa, a gente está nesse cantinho aqui. Depois dá para a gente ir mais longe, né? Se for o caso. Mas já deu para a gente ter uma ideia aqui. A tradição não está 100% não, hein? Automóveis. Para a gente comprar. Legal que tudo fica aberto a noite toda, né? Quem sabe um dia, né? A gente compra os automóveis. Pessoa aqui é chique. Só tem um automóvel aqui disponível por enquanto. Esse aqui está só esperando o dinheiro entrar. Legal, né? E essas pessoas a gente não interage necessariamente, né? Deixa eu deixar você trabalhar, moço. Se você sonha alto com a sua conta bancária. Ok. A gente tem veículos de carga também. Toda vez que entra na tela... Oi, zoe! Oi, zoe! Olá! Estou procurando novas ideias de exercícios. O que você tem para me manter em forma? Ultimamente, tenho me dedicado a yoga. É ótimo para o corpo e mente. Yoga, não é? Talvez eu devesse tentar. Pelo menos interagir com alguém. É, aqui é o lugar da pizza que eu só entro se eu estiver trabalhando aqui. E pelo jeito, galera, é isso que temos aqui nessa nossa vila, hein? Pelo que tudo indica. Aí depois só se a gente for para mais longe. Então, clínica médica. Aqui, para alugar um imóvel. Aqui, aqui é uma loja de varejo. É uma loja bem peculiar, né? Caixa eletrônica. Oi? Ah! Aqui eu compro móveis. Olha! Compro piso, tinta. Compro coisas eletrônicas como uma televisão, rádio. Um magasua? Gente, acho que eu vou comprar uma magasua, tá? Assim. Quebrador de portas. Já deu para ver o caminho que a gente pode seguir, né? Olha só. Eu vou comprar uma magasua. Comprei? Eu comprei uma magasua? Aqui, ó. Comprei uma magasua, galera. Vai que é útil, né? Pode ser útil. Aí aqui as coisas de imóveis, por enquanto. Olha, tem até um indião aqui. Eita! Eita! Aqui o caixa eletrônico. Bom, essa loja aqui está parecendo uma loja do perigo, né? Não tem muita coisa aqui para a gente ver, não, na verdade. Quer saber de uma coisa, pessoal? Eu acho que eu vou deitar esse carro aqui. É, ó. E eu só consigo usar meu carro, né? Bom, vamos dormir. Porque agora já são 10 horas da noite. Eu queria muito receber uma mensagem falando que eu fui contratada para trabalhar. Vamos usar aqui o elevador. Para ver como que é. Aqui eu tenho que esperar, né? E na escada eu só subo as escadas. Gente, para quem tem agonia de elevador, qual que é meu andar? Será que é qualquer um? Vamos esperar. Oh, legal essa interação do elevador, né? Chegamos aqui, então, no nosso apartamento que eu deixei a porta aberta. E aí, tá? Pronto. A gente precisa comer e dormir. O que eu tenho aqui para comer? Essa barrinha de cereal enche quanto? 20? Ah, vamos comer. É. Enchi a metade aqui. Tomei água. Caramba, eu não sabia que dava para tomar água da pia, não. Então, ok. Então, fator de luz, eu posso apagar, eu posso acender. Vamos lavar a mão aqui de novo para ver se melhora a nossa higiene. Vou ter que ir no banheiro. Quer dizer, fiz o processo inverso, né, povo? Ok. Acho que agora nos resta dormir aqui. Dormir até 6 horas da manhã? Não dá para dormir mais? E também salva o jogo, né? Ah, tá bom. Vamos dormir até 6 horas da manhã, então. Eu queria dormir até umas 8, né? Bom, agora, vamos dar uma olhadinha aqui. O que a gente tem? Coisa do imobiliário são as casas aqui para vender. Bens, ok, que é o que eu moro. Esse utilitário, esse aqui, acho que, sei lá, o que é exatamente. Os pagamentos de contas são cobrados automaticamente no final de cada ciclo diário. Ai, meu Deus, eu já paguei conta. Socorro. É 4,43 e 2,86. Meu Deus, tá. Eu paguei conta aqui automaticamente. Ai, socorro. Social aqui, se eu quiser conversar com alguém. Internet. Deixa eu ver. Aqui, coisa de carro. Aqui. Eu acho que é de cassino. Aqui. Não sei exatamente o que que é. Ah, eu acho que aqui... Eu devo estar vendo as lojas, não é? Provavelmente. Caça níquéis, caso eu queira jogar. Uma calculadora que pode ser útil. O clima hoje tá meio nublado. E aqui as configurações, né? Use todas as contas bancárias. Notificação de trabalhos futuros. Áudio de navegação. Ok. E sobre empregos? Nada? Será que eu não entrei ainda, galera? Como é que eu vou saber? Parece que eu não entrei ainda. Aqui tem como eu candidatar. E aqui eu só selecionei o turno. E aonde que é? É... É... The Hitting Post. The Equivill. E City Pizzaria. Será que eu consigo me candidatar pra dois empregos? E daí, qualquer coisa, eu pego um... Esse aqui é à noite, é das 18. Eu poderia pegar um durante o dia pra ver como é que seria, né? Ah, City Pizzaria. Tá, obrigada por sua candidatura. Aí eu venho aqui agora. É... Pizzaria. E coloco a das 11 às 16. E aí a gente verifica se eu consigo trabalhar das 11 às 16, né? Como que vai funcionar isso? Eu não faço ideia, galera. Comida. Tenho mais comida aqui. Tenho essa aqui em 100%. Essa daqui. Vocês vão ver onde é que eu compro comida, hein? Essa aqui em 40. Vamos usar essa daqui, então. Tomar um banhozinho pra sair de casa, né? Sempre bom. E aí eu basicamente tô praticamente bem. Aí, agora tá cedo ainda. Eu posso simplesmente sentar e tentar papiar com o povo aqui. Vamos ver. 7 horas da manhã. Vamos ver quem que tem aqui, ó, no Tinder. Quem que tá bacana. São as mesmas pessoas. O Mark, que é professor. A Jade, que é confeiteira. E o Reed, que é... Ele acho que é empresário, né? Tem a Mara também, que é 27 anos. Vamos tentar conversar com o Mark. Inicie uma conversa. Eu simplesmente mandei isso aqui. Você já fez uma maratona de filmes? Vamos fazer uma nesse final de semana? Gente, eu nem conheço. Conte comigo. Não há nada como mergulhar em mundos diferentes por meio do cinema. Podemos comparar anotações depois. Vamos mandar mensagem pra gente também, ver o que vai rolar? Você é incrível. Quer me guiar pelo mar pretencioso das exposições de arte moderna? Eu vou mandar você incrível. Acabou de acontecer o imprevisto. Que tal nos encontrarmos mais tarde? Tipo, levei um fora de primeira. Não deu nem moral. E o Reed? Ouvi dizer que você gosta de basquete. Gente, umas cantadas, né? Só mandar oi. Tem algumas coisas pra fazer. Podemos conversar mais tarde? Oh, meu Deus. Eu estou levando muitos tocos. Tá bom, né? Fazer o quê? Eu acho que eu vou ter que esperar aqui. Ver se eu consigo trabalhar. Eu percebi aqui, galera, que no mapa, se a gente clicar aqui, ó, a gente vai mudando as marcações, né? Os pontos. Então, ó, negócios, a gente tem lá do outro lado, né? É, trabalhar. Tem aqui, ó, derritir em post. Tem o City Pizza. Tem aqui o Austin, que marca como um trabalho, né? Mesmo que seja ilícito. Comprar. A gente tem a Clínica e a gente tem esse Mega Pão. Aí, do outro lado, tem Fashion Factory e Urban Interiores. Mas eu queria ver se eu achava... Mega Pão. Eu queria ver se eu achava uma loja pra comprar comida. Porque até então eu só achei esse rapaz aqui. Como é que eu vou adquirir comida, gente? Né? Olha só. Preciso dar um jeito de achar comida pra eu comprar. Consegui, pelo menos, entrar na pizzaria aqui. Porque agora eu vou iniciar o primeiro turno como pizzaiolo. Pra começar, passe por trás do balcão, andando pelas portas do pessoal. Tá? E agora, galera, ainda são nove e meia da manhã, né? Não sei por que eu já tô aqui, mas eu acabei entrando. Precisamos de dinheiro. Safe Only. É a porta da galera que ajuda aqui. Então a gente tem que entrar aqui, ó. Vamos começar. Pegue uma bola de massa de pizza do recipiente e coloque-a na zona de preparação. Depois de adicionados os ingredientes necessários, coloque a pizza no forno para cozinhar. Quando a pizza estiver pronta pra cozinhar, acione a caixa de pizza pra terminar. Fecha a porta aqui. Ok. Meu Deus. Vamos lá. Era pra ter alguém aqui, será? Ou é entrega? Pode ser entrega, né, galera? Ó, level 1, level 2, aqui tem o tempo. Tá. Pega uma massa. Aí eu ponho a massa aqui. Abro a massa. Aí, eu coloco aqui no forno. Tá. Só vai assar a massa? Ou vai pré-assar? Meu Deus. Eu assei a massa sem nada. Ai, gente. Como é que eu descarto? Descarto isso aqui. Descarto isso aqui. Tá. Agora vai. Massa. Aí, tá. É... Agora é molho... Tá. Molho especial. Meu Deus. Tá. É... Agora aqui. Mussarela. Meu Deus do céu. Eu sou muito ruim nisso. Cogumelo. Cadê a mussarela, gente? Presunto, bacon, abacaxi, queijo. Queijo não tem mussarela? É aqui, ó. Mussarela. Aí, eu coloco calabresa. Tá. Vai tá aqui. Calabresa. Ai, tá indo, gente. Tá indo. Nossa, que você fala que você tá indo. Cogumelo. Aqui, ó. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Cogumelo. Cebola. Cebola. Hum. Ai, eu amo pizza, gente. Acho que... Ai. Eu amo pizza. Pimenta verde. Bacon. Cadê? Bacon. É... Agora sim, um hambúrguer. Cadê? Hambúrguer. Quem que põe hambúrguer na pizza, gente? Mas tudo bem, né? Não vou criticar, né? Agora a gente assa. Agora sim, ó. Assa a pizza aí, ó. Assa. Agora vai. Agora vai. Peguei. Olha, aqui tem os preços, ó. Agora eu coloco aqui. Ó, 53 XP. Ai, que bom. Tá. Agora tá. A gente vai pro próximo. Acho que ali é o tempo total que eu tenho, né? Molho especial. Vamos tentar ser mais rápido. Mussarela. E é só isso. É uma pizza de mussarela, porra. Aí eu coloco aqui pra assar. Interessante. Interessante. Muito bem. Ficou só uma pizza de queijo, né? Ué? Não é só pra pôr aqui? Tá, eu ponho aí. E foi. 30 XP. Meu XP tá subindo. Eu tenho que fazer 5 pizzas. Agora é peperoni. Vamos lá, Val. Você dá conta. Não, 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 não. Não. Joga fora. Aqui, ó. Molho especial. Aí eu coloco mussarela. Aí eu coloco calabresa. Onde é que tá a calabresa? Aqui, ó. Pizza de calabresa, meu povo. A preferida. A tradicional. Caramba. Pra chegar no level 2, precisamos aqui, então, fazer 5 pizzas, né? Vamos entregar aqui. A próxima. O que eu vou fazer é a clássica. Ainda bem que tem aqui embaixo, né? A dica do que é dos ingredientes. Molho especial. Mussarela. Calabresa. Cogumelo. Pimenta verde. Eu pego a pizza. Aço a pizza. Meu Deus, eu sou uma trabalhadora, meu Deus. Pego a pizza. E coloco aqui. Ok. Agora falta mais uma. Acho que pra eu encerrar o turno. Será que é isso? A pizza deluxe. Vamos lá. Então, é molho especial. Mussarela. Calabresa. Cogumelo. Tô craque já. Cebola. Aí vai pimenta verde. Aí vai bacon. Cadê bacon? E hambúrguer. Foi a primeira que eu fiz. Hambúrguer. Pego aqui. Coloco pra assar. Dá-lhe fornão, hein? Rapidinho. Ó o cardápio aqui, gente. Pizza de queijo. Peperoni clássica. Deluxe. Pizza de carne. Havaiana. Vegana. Sul do oeste. Não sei o que. Tropical. Deluxe steak. Tem um monte aqui, ó. Vamos pegar essa aqui. Entregar para o cliente. Será que acabou o meu turno? Não? Tá. Ok. Vamos fazer mais, então. Por que que eu tenho que fazer mais? Então, acho que o total ali é o tempo que eu tenho para trabalhar, então. Molho especial. Mussarela. E calabresa. Vamos pôr aqui. Acho que é o tempo que eu tenho que trabalhar no total que tá contando, né? E aí é o level que eu vou evoluindo. Acho que quanto mais rápido eu trabalhar, mais eu upo o meu XP, né? Provavelmente. Bom, eu vou ter meu dia de trabalhador aqui, né? Molho especial. Mussarela. E vamos esperar o turno acabar. Enquanto isso, nós vai fazendo o máximo de pizza que a gente puder. E vai marcando ali a quantidade, né? Bom, galera, agora eu tô acho que com uma das últimas pizzas que eu vou assar aqui. Subi de nível, peguei até uma liberação de uma pizza nova. E parece que um aumento de dinheiro, de alguma forma, né? Eu acredito que nesses últimos 15 segundos, não vai dar pra gente fazer mais pizza. Acho que não vai, né? Vamos tentar. Molho. Vamos ver como vai ser. Finalizar. Calabresa. Fogumelo. E pimenta verde. Será que vai? Será que vai a última? Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Entreguei 17 pizzas, galera. Olha só. Pizzas corretas servidas 17. Remuneração de 10 a hora. Eu ganhei 70 reais. Um bônus de 90. Ganhei o seu tais 160. Então, eu tenho 172,29. Ai, que legal. Galera, eu posso tentar vir nesse derrite post aqui? Agora trabalhar? Cadê meu carro? Nossa, tá lá. Eu não sei se você vai dar tempo. Porque é longe pra caramba, né? E... Ai, eu tô cansada. Pera, eu tenho aqui no meu inventário esse aqui que eu posso usar. Né? É só o banho que tá meio feio aqui. E eu tô com sede também, mas eu posso, acho que, beber água. Gente, eu vou tentar ir nesse derrite post. Tinha que ter uma marcação no mapa, né? Como que eu faria pra ir até Lakeville? Deixa eu ver por aqui. Não, pro outro lado. Nossa, esse mapa na tela, né? Ó, pra cá não dá pra eu ir. Vocês estão vendo? Se eu conseguisse chegar nesse lugar, é longe. Seria bacana que aí a gente fazia mais um emprego. Não sei se... Ai, 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 ai. É, deixa eu ver por aqui se eu vou. Nossa, eu acho que eu tô indo pelo caminho mais longe, hein? Mas vamos tentar. Será que eu consigo virar pra cá? Não, aqui é uma casa. Gente, como é que eu chego nesse Lakeville aqui? Nossa! E eu queria ver como é que é esse trabalho. Se eu consigo fazer esse trabalho. Mas eu acho que aqui, se eu entrar, acho que é só residencial. Eu acho que eu não consigo cortar pra aquele lugar, é longe. Então o melhor serviço ali até então é da pizzaria mesmo. Ó, tem uma passagem pra cá, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Estou aqui. Nossa, The Hitting Post. Nossa, gente, era só eu ter seguido pela estrada principal mesmo. Eu vou tentar chegar lá de alguma forma. Se eu conseguir, vai ser ótimo. Porque aí é mais um trabalho que eu vou testar junto com vocês nesse vídeo, né? A gente vai ter duas opções. Ah, tô indo. Tô indo de alguma forma aqui por dentro. Legal, hein? É grande o mapa, galera. Tem coisa pra fazer, hein? Tem coisa pra explorar. Deixa eu ver. Continua reto aqui. Ai, que lugar maravilhoso. Tudo verdinho. É uma área de moradia, né? Aqui, o próximo eu tenho que virar pra esquerda. Será que estraga o carro, gente? Eu não tô... Ai, tem um combustível ali, ó. Tá vendo embaixo? Ai, gente, vocês não tão vendo, ó. Tem velocidade, tem um combustível aqui. Então tem que ficar atenta com isso. Vou chegar aqui. Tá, acho que tá chegando, hein? Olha, os carros. O controle do veículo é legal, é tranquilo. Não é difícil, não. Aqui, eu cheguei. Será? Se quer aqui? Derrite em post. O turno começará em breve. Eu cheguei a tempo? Gente, eu cheguei a tempo! Vamos conseguir ver, então. Ai, que legal, galera. Vamos ver como é que vai ser o serviço. Meu Deus, que barulheiro. Oi? Gente, e aí? Stay with only. Ih! Será que eu perdi meu turno? Acho que eu perdi meu turno, galera. Eu tô aqui como garçonete aqui, ó, das 18h23. Mas eu não tô conseguindo ver, não. Não deixaram eu entrar. Ou é por aqui? Ah, é por aqui! Oh, ok. Escuro. O que é isso aqui que ele quer escuro? Gente, mas eu não tive... Gente, socorro. Copo. Escuro. Ah, nossa. Tinha que ter um tutorialzinho. Então eu tô trabalhando. Beleza. Aí. Não, não é esse? Não é esse? Gente, o que que é, então? Não é escuro? Seu moço. Ai, meu Deus. Aberto. 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 Gente, não tô sabendo o que fazer. Ai, meu Deus do céu! Gente, me ajuda aqui. Eu preciso de um apoio. Eu preciso de um apoio. Meu Deus, o que que eu faço? Aberto. Ai, meu Deus. Eu não sei o que que é. Será que é esse aqui? Vamos pôr aqui. E vamos pôr aqui. Remel. Gente, cadê? Eu preciso que alguém me... Meu Deus do céu. Vermelho. Tem que ser esse aqui, gente. Tem que ser esse aqui. Por que que tá dando tudo errado? Oh, meu Deus. Vermelho. Oh, um pelo menos. Oi, moça. Aberto. Será que tem que ser cheio? O que que é esse abeto, gente? É um amarelinho, né? Vamos ver. Tomara que seja esse aqui, ó. Até o total. Ai, moça, fala que é. Não é. Meu Deus do céu. Oi. Vermelho. Eu só sei fazer o vermelho. Gente, aqui, ó. Só vende vermelho, tá? Não vende mais nada aqui. Desculpa. Tá? Não tem mais outro tipo de bebida. Só o vermelho. Ai, gente. O que que eu vou fazer com esse povo se eu não tive... Eu não tive treinamento. Eu preciso de treinamento. Moço, assim, você me perdoa? Cadê, gente? Eu vou tentar todas, então. Eu vou tentar todas. Fazer o quê, né? Tentativa e erro. Vai ter que ser na tentativa e erro. Oi. Esse é o seu? Esse é o seu? Moço. Gente, vocês vão ficar sentados aqui e não vão beber nada? Então tá, então. Então, vou fazer. O que que eu posso fazer, né? Eu tô tentando fazer a minha parte aqui. Tô tentando colaborar. Gente, me ajuda... Moços. Oi. Oi. Alguém aí me ajuda? Gente, staff. Staff only. Cadê os staff daqui? Socorro. Staff. Aqui é o quê? É feminino? Staff. Ai, me ajuda. Gente, eu não vou ganhar nada. Eu tenho dois de vinte. Tenho três minutos aqui pra trabalhar. Oi. Os caras tão de boassa ali. O povo aqui curtindo. E esse povo não sai daqui. É isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou fechar a porta aqui, ó. E vou chorar no banheiro. Eu sou vergonha da profissão, não é mesmo? Ai, meu Deus. Galera, ó. Eu não sei mais o que fazer. Porque esse povo sentou e não sai daqui de jeito nenhum. Tá? Eu não consigo servir bebida pra esse povo. Eles só tão aqui. E eu tinha que atender aqui dez clientes, né? Só que eu só atendi dois. Só consegui fazer duas bebidas e até quem bebeu continua aqui. E quem não bebeu também continua aqui. Então, eu não sei o que fazer. Eu, sinceramente, não sei o que fazer. Eu vou embora, tá? Porque eu não recebi treinamento adequado, tá? Eu não preciso disso. Então, vambora. Vamos sair daqui. Se você sair do trabalho antes do final do seu turno, você renunciará a qualquer possível bônus pro trabalho concluído. Vambora, vai. Vambora. Hoje você não completou as tarefas suficientes pra completar seus ganhos. Fazer o quê, né? Chegamos aqui, galera, no nosso apartamento. Depois de um dia cansativo de trabalho há quase meia noite. Vamos subir aqui. Comer alguma coisinha pra nós não morrer de fome, não é mesmo? Apartamento 405. Estamos de volta. Vamos pegar aqui. Por a nossa comida congelada. Que tristeza. Depois de um dia de trabalho e um turno fracassado, a gente vai comer comida congelada. É sobre isso. Olha lá, agora sim. Usa. O que é isso? Chovendo? Eita, tá chovendo lá fora. Caramba, cadê o clima aqui? É, chuva, 16 graus, hein? Ok. Vamos tomar um banho. Aliás, vamos usar o banheiro aqui. Tamo bem, tamo bem. Vamos tomar um banhozinho. Né? Pra encher os status. E agora, com essa chuvinha maravilhosa, a gente vai a mimir. Então, este foi Denis, hein, pessoal? Nos tornamos habitantes de uma nova cidade. A gente já conseguiu um trabalho ali pra gente poder fazer, pra poder ganhar um dinheirinho pra pagar as nossas contas todo final de dia. Então, não dá pra ficar parado, né? A gente viu que é um jogo bem complexo e interessante. E eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam do jogo? Vocês curtiram? Acham o jogo promissor? Gostaria de continuar vendo o Denis aqui no canal Vaga Luminada? Então, comenta, tá, pessoal? Comenta. Deixa a sua sugestão. E me diga também, né? Caso a gente continue jogando aqui no canal, vocês gostariam que a gente fizesse aquele trabalho ali, um tanto quanto suspeito, né? A gente pode explorar, não tem jeito certo de ter errado de jogar, se a gente errar, a gente tenta de novo e por aí vai. Mas eu quero aí um feedback de vocês, tá bom? Muito obrigada por você que assistiu até aqui, obrigada pelo seu carinho. Peço gentilmente o seu like, confirma se você já se inscreveu no canal, tá? Se não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho também pra continuar recebendo as notificações. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo a todos! Eu fui!